É isso aí rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo e só queria anunciar pra vocês aí, o Fabinho deixou comunicado lá no canal dele que sábado agora dia 25 desse mês agora, do mês 10, ele estará na loja do Tiozão encontrando os fãs dele lá. Então quem for fã dele lá, tiver afim de ir lá na loja do Tiozão, conhecer o Fabinho, reencontrar ele de novo, vai ter vários motofilmadores, eu também vou estar indo lá também, porque é complicado. Como eu tenho o privilégio de morar perto, então eu vou tirar um tempo pra estar indo lá. Porque eu tava vendo nas mensagens lá desse vídeo que ele fez, falando que sábado ele vai estar lá na loja do Tiozão, o pessoal falando que mora longe, muitos moram longe e não podem ir lá, por conta de ser muito longe, não é de São Paulo. Então, vou reservar um tempo pra estar indo lá também, e tá vendo o Fabinho, o Tiozão e vendo outros motofilmadores. Vai ter muita gente lá, a rua Sousa Lima não vai ser mais a mesma, depois de sábado, vai ser muito legal. Beleza? É bacana, né? Ah, você filma o trajeto, você filma o que você quiser, meu. Depois coloca lá, Márcio Motovlog. Márcio Motovlog no YouTube. Motovlog. Vlog. 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 É V. Vlog. É difícil o pessoal entender, né? Então é isso aí. Sábado estaremos lá na loja do Tiozão. E quem quiser um salve também, eu vou tentar fazer um vídeo com o Fabinho, mandando um salve pra alguns amigos, né? Então, eu vou estar fazendo uma lista com os nomes, se possível eu vou fazer esse vídeo, né? Sei que vai estar muito cheio, o Fabinho não vai ter tempo pra nada, eu tenho certeza. Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa lá, algum vídeo lá, mandando um salve pra galera. Mandando um alô lá. Então é isso aí, beleza rapaziada? Então é isso aí, sábado lá na loja do Tiozão, o Fabinho da Hornet, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, se quiser um salve, se for possível, farei um vídeo com o Fabinho lá, agradecendo o pessoal, né? Que torceu por ele. Então é isso aí, beleza? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, rapaziada. Se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha. Muito obrigado aí pela galera que está se inscrevendo no canal, beleza? Sábado se veremos lá na loja do Tiozão, junto com o Fabinho da Hornet. Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, que o vídeo não ficar muito longo. Abraço, valeu!